Olá amigos, muda da prefeitura aqui, tudo bem? Estamos aqui no país Lourdes, Lourdes, juntamente com o vereador Engenheiro Barros prestigiando aqui o trabalho feito pelo prefeito José Antônio através do investimento do FUMET, fazendo toda a circunstrição do Lourdes aqui com o recapeamento asfáltico. O vereador Engenheiro Barros ajudou a indicar essa obra, bem como também o posto de saúde Lourdes, bem como a praça ali, que vai ter uma entração de LED em breve dias, também a academia ao ar livre, mas tem mais coisas por aí, não tem mais. Obrigado Duda, parabéns prefeito José Antônio por trazer essa benfeitoria ao bairro do Flórida, lembrando que logo também, isso é um compromisso meu como vereador, incluir o bairro do Flórida no programa de eficiência energética, a qual instalaremos aqui o sistema de iluminação pública novo no bairro do Flórida. É possível ver e acompanhar aqui nesta obra que tem alguns canteiros centrais aqui na Maria de Jesus Belos. Esses canteiros centrais, a ideia minha e do prefeito José Antônio é, posteriormente iremos retirar esses braços de iluminação dos postos e colocar a iluminação aqui central nos canteiros centrais, deixando aí, embelezando, trazendo segurança ao bairro do Flórida. Lembrando também, como Duda aqui salientou, né? Algumas benfeitorias importantes feitas aqui no bairro do Flórida, o recapeamento asfáltico que há muito tempo não era feito aqui no bairro do Flórida, os equipamentos de academia ao ar livre, a iluminação da Praça Pedro Messias e também a conclusão do posto de saúde no bairro do Flórida. Então, esse é o meu compromisso como vereador e sempre a serviço do povo, né, Duda? Exatamente. E agradecer ao deputado Lino Tato por ter aí prestigiado a Praça do Flórida com os equipamentos de ginástica aí também. E o correto é nós fazermos essa prestação de contas a todos vocês aí, porque quem merece mais do que tudo isso é o povo, não só o povo do Flórida, mas o povo de Imbuguaçu. Valeu, Bá, obrigado aí pelo trabalho da venda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho